A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FliBH 2021. O autor Simão de Miranda apresenta O Mundo Encantado dos Caiapó. Olá, minha gente. Eu sou o escritor Simão de Miranda, pós-doutor em Educação, doutor em Psicologia e autor de 60 livros de literatura para crianças e formação de professores, traduzidos em Portugal e México. Sou também professor, contador de histórias e autor do livro O Mundo Encantado dos Caiapó, lançado pela editora Foca no Livro. Todo povo tem histórias que narram suas origens, que chamamos de mitos de criação. Nesta, recontada por mim, vocês conhecerão como nasceu uma das nações indígenas brasileiras mais importantes, os Caiapó. Uma lenda repleta de aventura e coragem para ser lida e relida várias vezes, sugerido para crianças a partir de sete anos, assim como para toda a família. Então, sentem-se comigo ao redor dessa fogueira e prestem muita atenção, pois eu, o grande chefe desta tribo Caiapó, vou lhes contar tudo. Tchim-tchim ou tchim-tchim, quero que saibam tudo do começo ao fim e que sempre se orgulhem dela. Quero também que contem e recontem para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Para adquirir esse livro, acesse www.grupoeditorialelementar.com.br www.grupoeditorialelementar.com Legenda Adriana Zanotto